Música Renato Beabá vem de uma família de construtores de tambores. Ele vê na confecção do instrumento uma forma de estar conectado com sua ancestralidade africana. O tambor é uma ferramenta de socialização das culturas africanas. É uma forma de manter suas tradições, o respeito aos seus ancestrais e uma forma de se conectar à sua espiritualidade. Eu estou aqui com o Renato, que faz tambores. Como é que funciona para fazer um tambor, Renato? Na verdade, para começar um tambor tem que ter uma iniciação, né? Eu me lembro que o primeiro tambor que eu aprendi a fazer foi de abacateiro, né? E dessa forma também aprendi a forma de educar, né? Eu fui educado com o tambor, né? Quando eu era pequeno, por exemplo, né? A gente brigava embaixo de um abacateiro, no qual, de tanto brigar eu e meu irmão, a minha avó um dia desses pegou eu e ele pelo braço e nos mostrava o abacateiro, né? E da forma que ele ia amarrando e arrumando o abacateiro, nos dizendo, né? Está vendo esse abacateiro? Ele é que nem gente. Se não arrumar agora enquanto é novo, não tem jeito, cresce torto, né? E ia amarrando os galhos que estavam todos os abacateiros, né? Para que seguisse a linha reta, né? Cada instrumento construído por Renato é algo único. Ele experimenta diferentes materiais para a produção de diversas sonoridades e funções, que vão do entretenimento à religião. Poderia falar para a gente como funcionam os passos para fazer um tambor? Olha, para fazer um tambor, na verdade, se eu fosse fazer um curso, né? Já com toda a especificação dele, ele moraria pelo menos uns 21 dias, né? Porque, como assim como eu contei a história do abacateiro, né? Tem várias histórias, né? Que se precisa saber e entender o fundamento do tambor. Ele não é só pegar uma madeira e ocar e botar o couro por cima, né? Ele tem toda uma história. Então o tambor, ele está presente onde esteve o negro. É um tambor batá. Quando você usa a tiracola, ele é batacotô, né? Ele é um tambor que tu usa os dois lados para tocar. Esse seria um modelo de uma enhanha pequena, né? Feita de tronco. Esse tambor, na verdade, ele é feito em um jogo de três, né? Seria o rum, bilê. Esse aqui seria o let, seria o menor. Meu pai, que era marceneiro também, ele me dizia, né? Está vendo essas marchas de prego e esses costes que tem das cordas do varal, que você amarrava e tudo mais? Também é que nem gente. Porque tu vai lixar, lixar, lixar e tem cicatrizes que nunca vão sair, vão ficar pequenininhas. E quanto menos perceber, elas vão abrir, né? E as pessoas, quando a gente faz algumas coisas erradas com as pessoas também, é desse mesmo jeito. Tem algumas feridas que nunca assaram, né? Então, eu sempre fui educado dessa forma. A minha tradição sempre foi. Educado com o tambor, né?